Foi durante esse evento organizado no Ginásio Municipal de Esportes de Vitorino. Empresários da cidade se uniram e formaram a Associação Esportiva Vitorinense. Ela nasce já muito bem estruturada, fundamentada sobre dois grandes princípios, que é o apoio específico ao esporte vitorinense e também ao projeto social, projetos de apoio a pessoas, as crianças que têm uma certa vulnerabilidade e estão trilhando o caminho do bem e o caminho do esporte. A gente precisa fazer algo a mais sempre por nossas comunidades. Então, nos organizamos numa equipe que entende tanto da parte administrativa quanto da parte esportiva, que é necessário, e aí foi ir buscar parceiros. Hoje a gente conta com 31 parceiros, 31 apoiadores, 31 patrocinadores, então, com um intuito só, transformar a vida das crianças. 204 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos receberam uniformes. São integrantes de escolinhas que serão mantidas pela associação. A intenção é formar cidadãos e atletas para representar o município. Vitorino já participava, né, uma Copa Sudoeste aí, futuramente com certeza, começar nos campeonatos aí de bronze e tudo mais, né, mas isso é um pouco devagar, vai ter que se estruturar. A gente não tem pressa, desde o momento que foi ideada essa associação, é tentar construí-la com uma base forte para que há 2, 3, 20, 30 anos, as pessoas que estiverem lá na frente dela, ela tenha a base pronta. Entre os patrocinadores, uma cooperativa de crédito. Para o gerente, apoiar iniciativas como esta está no DNA da empresa. Fomentamos o desenvolvimento local, seja ele em âmbito financeiro, seja ele em âmbito social. E o esporte, nós vemos no esporte uma forma de integrar pessoas, famílias, envolver todo mundo, um bem comum. As escolinhas ganham um grande reforço a partir de agora com a parceria entre município e a iniciativa privada. Esse projeto, eu acho que, tipo, ele me fez, eu, vamos dizer, focar mais, assim, ficar mais cabeça no futsal. Antigamente não tinha nada, tipo, só a prefeitura e, querendo ou não, é um negócio bom até para as crianças, né, que vai ter um negócio de evolução, no que vem joga a segue em bronze, se Deus quiser, né. O pequeno Benjamin, de apenas 6 anos, aprovou os uniformes. Legal. Bonito. Você vai usar ele todo dia? Sim. Sim.